E aí, meus chegados, beleza? Eu sou o Janderson e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, pessoal, hoje nós vamos estar trazendo uma gameplay, né, de mais um hack do Crash, né, onde, umas semanas atrás aí, né, eu trouxe uma hack do Crash Bandicoot 2, né, onde adicionava o Sonic, né, o Sonic The Red Rock, e mudava também, né, um pouco a jogabilidade, né, é um hack bem interessante, né, inclusive naquele vídeo eu falei, né, caso tivesse algum feedback, eu estaria mais hack 11, né, e, né, aqui nós estamos de volta, né, trazendo essa outra hack. Aparentemente, essa hack aqui, ela foi feita pelo mesmo cara que fez lá o... a hack do... que coloca o que põe o Sonic, né, só que essa daqui, né, ao contrário, né, justamente ao contrário, né, ele refez, né, uma fase, uma fase, na verdade, né, eu acho que essa é uma fase, e colocou o Crash, né, nessa fase, né, e a fase seria a primeira fase do... é... Super Mario Bros, Nintendinho, né, só que com o Crash, ó, e hoje nós vamos dar uma conferida nessa hack aqui, né, até apertar o botão de pausa pra ver se tem alguma coisa, e tem, cara, é realmente, essa é uma fase, cara, né, infelizmente. Então, o Restart, sabe o que acontece se eu colocar em Restart, ó, os botões aqui, ele reinicia a fase, né, óbvio, né, mas vamos lá, pelo visto é só uma fase, né, então, vamos tentar fazer de tudo o que tem pra fazer aqui, ó, giradinha funciona no Goomba, né, você tem super ponto, tem, tem um slide, né, tem, beleza, ele quebra os blocos, ó, e aqui, ó, as caixas, né, ele transformaram em blocos do Mario, né, e vamos quebrando aqui, ó, realmente, ó, pegar as moedinhas, né, refez, é, o cogumelo é a máscara, né, aí tem chiscando, agora não sei se é dinheiro, né, vamos fazer o teste, né, só o somzinho do povo, mesmo do, do Super Mario Bros, isso, ele entra aqui, também não, é, pelo visto ele não entra nos canos, né, é, seria legal se ele entrasse, né, vamos lá, vamos tentar aqui, beleza, é, meu filho, você não vai entrar não? Não Entra aí, amigo, por favor, é, pelo visto ele não entra, né, e olha a música também, né, deram uma diferença, né, aqui se eu não me engano tem na, uma vidro, né, no nintendinho, não sei se é que vai ter, ou ele tem que, dar o pulão, né, tem, tem a vida, aí não tem a barrigada, ó, aperto o X e, e círculo, né, ele faz esse, essa quedinha com a tremidinha, né, mata o Gumba, pegando outra, outra, outra caixa, onde seria, outro cogumelo, né, que, que espalmaria, uma flor, né, faz o, o Crash pegar outra máscara, né, aí, meu filho, você não alcança aí, não? Acho que tá muito, ah, tem, tem que tá próximo, né, é, 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 não alcança, tá muito alto, Beleza, eu tô mandando um Gumba, viu, parabéns, espécie que apareceu, que eu quero pegar que tá ali em cima, aí vocês tem que ir pra cá, não, a tartaruga ali, tartaruga bugado, ela não, beleza, ela não anda, né, tartaruga, vamos pegar essas moedas, né, aqui ganhou uma vida, se a gente completar essa, hein, nossa cara, o Crash tá alcançando nada desse jogo, meu Deus do céu, aí, garoto, uma moedinha pra conta, né, tá, a tartaruga é meio bugado, beleza, parabéns, nossa cara, tá, tá meio, tá meio triste essa, beleza, eu morri aqui, parabéns, vamos lá de novo, é, tem um contador, tem um contadorzinho de vidas, ó, então, se você morre, né, todos, você toma um Game Over, né, é, tem uma máscara aqui, deu uma bobeira feia, depois eu vou tentar pegar as três máscaras pra ver o que é que acontece, né, aqui não quebra, né, quebra, né, eu quero ver como é que é no final da fase, o que é que tem lá, mais moedas, nossa cara, ficou bem legal, cara, o que que fizeram aqui, ó, é realmente uma fase do Mario, né, é feito no Crash 2, né, uma manjadinha, né, beleza, nesse, nesse cano aqui, também não entra, aí tem a fitinha ali, né, beleza, o boneco sai todo bugado, parabéns, aí entra na porta, só arrasta ele, arrasta pra cima, né, e aí a gente volta pro início, né, infelizmente, agora vamos pegar todas as, é, todas as máscaras pra ver o que é que acontece, né, é, é uma pena que é só uma fase, ela é bem curta, né, ele devia ter feito mais, cara, obviamente fazer isso aqui não é fácil, né, mas acho que ficaria legal, né, aí eles spawnam de novo, né, toma aí, agora fica imaginando o que foi que eles sacrificaram no jogo pra colocar o Goomba, né, dois Goombas aí, né, e eles são 2D, né, prestem atenção, né, quando eles vão trocar de lado, o Sprite vira, né, nossa, cara, parabéns, vê se eu consigo subir aqui, aí, é, não acontece nada, ah, cara, decepção, hein, não tentar passar sem tomar tanto dano, né, é, tinha um tartaruga ali, hein, o tartaruga deu uma evaporada, então, meu amigo, você tá outro, isso, esse cano aqui é de onde ele sairia, tá, pessoal, caso ele entrasse no cano, né, mas não entra não, é só a aparência mesmo, hein, aí, ó, passam sem levar dano, é o bichão mesmo, hein, doido, você tá, é, não agarra ali não, é, e não tem como evitar, né, dele entrar no castelinho, é, é bem simples, né, não tem muita coisa, não tem quase nada, na verdade, é só isso e pronto, o Gumbus, inclusive, nem vem até onde a gente tá, né, mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa hack, né, é bem interessante, tá, o que fizeram aqui, eu não achei ela assim tão legal quanto a do Sonic, né, do Sonic tinha mais fase, era bem mais interessante lá, mas aqui não tá ruim não, tá, tá legalzinha, e caso alguém aí tem interesse, tá, pra quem quiser baixar, né, a ISO, né, dessa hack, eu vou deixar, tá, o vídeo do desenvolvedor, tá, na descrição, e nesse vídeo lá, vocês vão encontrar o link de download na descrição, né, mas é isso, pessoal, é, eu vou ficando por aqui, agradeço aí a quem assistiu até o final, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo, valeu! E aí E aí